Termina hoje no Rio de Janeiro um evento que celebra os 70 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Entre os temas em debate está o papel do BNDES para um futuro mais sustentável do país. O primeiro dia de encontros do BNDES para falar sobre a construção de futuros sustentáveis também teve um balanço da atuação do banco. Na abertura, o presidente Gustavo Montesano defendeu que a instituição lidere o desenvolvimento multifuncional do país. Esse BNDES tem que estar pensando em quantidade de pessoas com conexão de saneamento, em população brasileira com acesso a banda larga, em escolas adequadamente capacitadas, em formação de IDH nos municípios de mais vários rincões do Brasil. É nisso que a gente tem que estar pensando quando fala em desenvolvimento. O evento faz parte das comemorações de 70 anos do banco. Fundado em 20 de junho de 1952, o BNDES é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Economia e um dos principais financiadores das micro, pequenas e médias empresas no país. Hoje o BNDES é responsável por 25% das transações e do volume de crédito das micro, pequenas e médias empresas. Para o ano que vem, já estão garantidos R$ 18 bilhões de reais em créditos. O banco também é o principal instrumento do governo federal para o financiamento de longo prazo. Segundo o presidente do Conselho de Administração, a sustentabilidade é uma das ações mais nobres do banco. O Brasil pode ser a primeira potência global verde da história. E o mundo está ávido por isso, que a gente entregue esse resultado.